Esse é o funk de Favelado, lançando mais uma pedrada Senta pros trafica, pros trafica e fica louca Chama suas amigas que meus parceiros da boca Quer a permissão de ver todas elas sem roupa Um porte da Glock rondando a favela toda Depois desse lance que elas viu que tem alcance De vir pra perto do bonde saber como é E os menor que é atacante não desperdiça essa chance E se ela bruta com as patrícia marcha no que é Não sei, talvez, sou rei dessa cidade As piranha adora, os tralha de verdade Nessa vida breve, eu tô só de passagem Deixei meu legado, fiz ebrei minha imagem Senta pros trafica, pros trafica e fica louca Chama suas amigas que meus parceiros da boca Quer a permissão de ver todas elas sem roupa Parte da Glock rondando a favela toda Tem que entender, tem que respeitar Que eu sou o rei da mídia, cada um no seu lugar Doivé atual bonde, firma milionária, sou ideja O dinheiro tá no bolso, a maldade tá na média Acelerando aquela nave que um dia sonhei Conquistei, eu levo a vida igual eu As piranha que não querem hoje ficar na bota Cala sua boca que você é puta, pra mim só mais uma gostosa Eu mando o pick, cê já fica quieta, fica de quarto que eu vou te botar Essas piranha já veio de longe, toda louca pra me dar Sei que você sabe que a goma tá gigantesca Fartura na mesa, oi do bolo ela é sereja, oi vinha Toda usadinha vem até alguém Quem conhece sabe como é o rei quem Do alto da favela, vista o panorama Essa gata não sei se é amor ou virã Ela tem um fogo pra cada fogo Bandidona surtada, ela é foda na teta Parabéns batendo palma com a raba Tissouza quebrada dando a noite inteira Toma comigo essa traje de aes Acaba o beca lá em cima de mim Vamo ver quem fode mais, quem transa mais Quem vai que vai na foda até o fim Tá louca de bala com as metralhas Gata tá jogada de quatro na revoada Tá foco com a amiga, cê que as duas é safada Quer fazer homenagem no carro no camarim Gata eu não sou o cara certo Quer fuder, me liga que eu te busco todo mesmo Moleque piranha pra uma se tô correndo No modo festeira, putaria não tem fim Palhaço da rua é o enigma Todo lado contém sua solidão Senta por semente, irmã da favela Tem ocasião, então tem um ladrão Seu coração eu tomei de assalto Não tem amor gata, eu jogo sujo Sem romance de Dom Casmu Eu já falei, não dorme no barulho Senta pros trafica, pros trafica e fica louca Chama suas amiga que meus parceiro da boca Quer a permissão de ver todas elas sem roupa No porte da Glock rondando a favela toda Hoje eu tô de PT, já já dá o horário do meu plantão Liguei numa BB, vou pegar minha nave e partir o bailão Sempre cheirosão do jeito que elas gostem Com o lacradão com o bolso cheio de nota E tô de esportivo Sei que ela quer me dar porque agora eu fiquei rico Que eu não vou namorar, tô com poder aquisitivo Fala o pix que eu vou te mandar Então cala a boca, puta e chupa o meu pin E nós não é mais migo porque as folha tá com nós E só tem bandido nós odeia os playboy Que é a Porsche branca arrancando muito o velório Deixa as felina na mão do menor feroz Senta pros trafica, pros trafica e fica louca Chama suas amiga que meus parceiro da boca Quer a permissão de ver todas elas sem roupa No porte da Glock rondando a favela toda Senta pros trafica, pros trafica e fica louca Chama suas amiga que meus parceiro da boca Quer a permissão de ver todas elas sem roupa No porte da Glock rondando a favela toda